Música E valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! No vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para nós falarmos aqui sobre o PES 2021, sobre as próximas gerações de consoles, porque tivemos uma péssima notícia, uma péssima informação confirmada, né, rapaziada? Ao que tudo indica, será apenas para as versões atuais do PES, né, ao que tudo indica, né, mas temos informações também que talvez serão para as versões futuras, não apenas para o PES 21, mas para o PES 22, 23 e assim por diante. O que será? Então fica ligado até o final do vídeo que eu irei trazer todos os detalhes sobre essa informação que não é muito boa, principalmente para quem é fã da Microsoft, você já consegue imaginar mais ou menos o que eu vou revelar a vocês, mas fica de olho que eu vou dar todos os detalhes já já. Mas lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias de PES e FIFA também, tranquilo? Então, sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, pessoal, infelizmente a informação que temos para passar para vocês hoje não são das melhores, porque nós tínhamos muitas expectativas de que talvez teríamos um Option File licenciado na próxima geração de consoles, porque algo que vimos em toda essa geração de PS4 e Xbox One foi apenas o Option File presente no console da Sony, no PlayStation e não no Xbox One. E uma opção para quem gosta de PS e joga no Xbox é realmente algo muito, 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 vamos dizer que horrível, porque vocês não têm a opção de poder incluir os uniformes licenciados nas equipes, e o PS é um jogo que é totalmente genérico, né, cara? Tem muitas poucas ligas e times licenciados, então acabam que vocês são obrigados a jogar com as equipes genéricas, porque vocês não têm a opção de licenciar como as pessoas que jogam no PC e no PS4 tem, por exemplo. Então nós tínhamos esperança de que talvez a próxima geração, a própria Microsoft, já esteja se estudando a possibilidade de não apenas liberar o Option File do PS, mas sim Pets, de poder liberar esse recurso para a galera estar podendo personalizar o seu game, não só se tratando do PS e de muitos outros jogos que também disponibilizam esse recurso, coisa que não acontece atualmente no Xbox One. Então nós tínhamos a esperança de isso acontecer já no próximo console da Microsoft, mas infelizmente a informação que tivemos é que isso não irá acontecer, rapaziada. Teremos apenas o Option File presente no PlayStation 4, o Option File já é o confirmado, prosseguido para a próxima geração de consoles, que muitas pessoas estavam falando que poderia acabar já no PlayStation 4, a partir do PS 2022 ser retirado da franquia, só que ele foi confirmado prosseguindo, mas infelizmente até o momento temos a informação que irá prosseguir apenas no PS4. Isso é uma péssima informação, porque nós tínhamos esperança de também termos no console da Microsoft esse recurso sendo disponibilizado, porque pra galera que tem Xbox é muito ruim mesmo, jogar com as equipes genéricas e não ter a opção de personalizá-las. Então infelizmente a Microsoft por mais um ano não irá liberar esse recurso. Lembrando que apenas é culpa não apenas da Konami de isso acontecer, mas sim da Microsoft, a Microsoft que não libera esse recurso a ser disponibilizado, porque segundo eles irá facilitar bem mais a pirataria, o desbloqueio do console. Então segundo eles se liberarem esse tipo de recurso, não apenas pro option file do PS, mas esse tipo de inclusão de pets, irá sim facilitar bem mais com que o console seja desbloqueado. Então infelizmente eles não liberam por causa disso, são por opções unicamente e propriamente deles, não por causa da Konami que não quer incluir e quer incluir apenas para o PlayStation 4. Então entendam isso, ok rapaziada? Então infelizmente temos esse recurso, infelizmente não estando disponível para a próxima geração também, esperamos que no decorrer de vida do PS para o PS 22 ou 23, a Microsoft consiga arrumar esses problemas e conseguir liberar esse recurso, mas há um momento a informação que temos é que nem tão cedo isso estará disponível no Xbox Series X. E aí o que você acha né cara? Eu acho realmente, é claro, como eu falei para vocês, não só vocês que jogam no Xbox saem perdendo, mas todos os fãs de pets saem perdendo, porque normalmente o jogo costuma vender bem menos nesses consoles, porque a galera não quer comprar o jogo para jogar tudo genérico, e não ter a opção de personalizar como dá a opção para o PlayStation 4. Então é realmente algo bem ruim para nós jogadores, para eles que vendem o jogo, para eles produtores e desenvolvedores, e é realmente uma opção unicamente, como eu falei para vocês, propriamente da Microsoft, de não liberar esse recurso para a galera estar podendo personalizar o seu Pro Evolution Soccer. Como eu falei para vocês, eu esperava assim que eles poderiam se disponibilizar já na próxima geração, porque eles viram o tanto de venda que eles perderam, porque muitas pessoas estavam optando por comprar o console da concorrente da Sony, porque não tinha opção de personalizar nenhum jogo, a Microsoft não dava o direito de poder incluir algum tipo de pet em algum game, então muitas pessoas estavam optando por comprar o console da Sony devidamente, unicamente por esse ponto, e eles perderam bastante vendas, então eu estava sim achando que eles iriam sim incluir melhor uma segurança, que fosse um pouco mais rígida, que fosse dificultar bem mais o desbloqueio do console, e fosse liberar também a utilização de pets do tipo. Então infelizmente, pelo que vimos, isso também não irá acontecer pelo próximo ano. Então, mais um ano, Mais uma vez, nós fãs de pets saímos perdendo, né cara? Principalmente para você que vai comprar o Xbox Series X, eu pelo menos vou tentar investir em um Playstation 5, porque realmente esse já é um ponto bem importante, né cara? Para levar em consideração, e também porque eu sempre estou acostumado a jogar Playstation, desde o Playstation 2 eu sempre estou acostumado a jogar Playstation, por isso sim que eu prefiro unicamente, exclusivamente para mim o Playstation, mas aí vai de cada pessoa, tem gente realmente que prefere o Xbox, e infelizmente é uma opção que não dará para vocês conseguirem sim personalizar o seu game, já no Xbox Series X. Infelizmente, esse será um recurso que infelizmente a Microsoft continua por mais um ano em não liberar, eles insistem em não liberar para os consumidores. E aí, o que você acha sobre isso? Você acha que a Microsoft fez o certo, fez o errado, irão perder muitas vendas, ou irão irá fazer impacto algum? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que eu estou com um canal secundário para falar sobre futebol em geral, e também focado no São Paulo Futebol Clube, então dá uma olhada, não só se você torce para o São Paulo, mas também se torce para outras equipes, eu sempre estou trazendo informações em gerais lá, então dá uma olhada, que eu tenho certeza que você vai curtir para caramba, está aqui na descrição, tranquilo? Se inscreve lá. Bom pessoal, eu vou curar por aqui, até a próxima, e falou! Aqui nós vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho